TV Relâmpago Marquinhos Bonita e Cheirosa Quando ela liga, ela faz cateau Sabe o que é o melhor disso? O melhor não é nem isso tudo, é o preço Olha o preço disso Ou seja, traduzindo essa televisão em quase 100 milhões de reais Bom dia senhora, como está essa coluna? Dói quando eu levanto de manhã Então eu levante de noite Best Meme 2020 Adoro Cópia bonita Cópia bem feita Cópia formosa Fãs de Free Fire, não é culpa minha Não me culpem fãs de Free Fire É piada É piada É piada E aí gato, quer conhecer o meu SSD? Que isso? Mas o que é isso? Ai, eu moro Storm End SSD Mano, onde é que eu fiz essa cara? Onde é que vocês pegaram? Assiste os nomes que eu falo no meu Instagram? Que coisa horrível Eu vou tomar água com limão Eu vou tomar água com limão Carvalhos igual a mil Na prova Existem dois cavalos voadores Um azul e o outro foi para a direita Qual o peso das girafas sabendo que a formiga anda? Porra É muito isso Opa, que isso? É Storm Fox Ai, eu finalmente joguei Brown Stars Opa, vídeos de TG Entendi Vamos ver Vocês sabem que eu estou ocupado Me cuidando É Que merda é isso? É esse mesmo engraçado, velho Eu vou dar um selo Vai, tá aprovado Vai Eu vou aprovar pela edição